Now this is a story all about how my... Vamos começar esse vídeo com alegria, que assim não dá, né? Vamos, gente! Vamos! Tudo bem, gente? Meu nome é Majly, pra quem não me conhece. E é um prazer ter você aqui no meu canal. Eu estou muito feliz de estar fazendo esses vídeos e estar dividindo um pouquinho da minha vida, da minha rotina com você. Vamos para o tema de hoje. Gente, essa semana, tantas pessoas vieram entrar em contato comigo dizendo assim Ai, Majly, mas meu relacionamento tá tão difícil. Ai, Majly, você poderia me ajudar? Poderia me falar o que eu posso fazer no meu trabalho? Porque eu não gosto do que eu faço. Ai, Majly, eu não sou feliz com o meu corpo. Eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto das minhas sobrancelhas. Minha filha, você acha que tem alguém que gosta? Só minha irmã. É tanta gente! Eu precisava falar alguma coisa pra animar esse pessoal, pra poder dar esperança pra eles. Levanta dessa cadeira, vai fazer alguma coisa dessa vida. Sai do Netflix! E eu digo pra você que se você seguir esse passo a passo, a sua vida não vai ser a mesma. Assim como a minha vida não é a mesma. Então, sem demoras, vamos para o passo a passo. Passo número 1. Seja específico nas suas petições. Ai, mas eu queria tanto, um pouquinho mais de dinheiro. Tá aqui, ó. Você quer mais dinheiro? Toma aqui, ó. 50 centavos. Nossa, mas 50 centavos? Mas você não especificou o valor. Então tá aqui, ó. 50 centavos e fique feliz. Ai, que celular velho. Serve mais pra nada. Eu queria tanto um celular. Ó, tem esse aqui que eu não uso. Você quer? Nossa, mas esse celular aqui ainda é preto e branco. Você não falou qual que você queria. Se você tivesse falado, eu ia saber. Ai, meu sonho é ter uma casa. Eu queria tanto uma casa. Você quer uma casa? Peraí. Tá aqui a casa? Com jardim ou sem jardim? Gente, existe uma importância muito grande da gente ser bem específico naquilo que a gente quer. Isso não só pra nossa vida profissional. Não só pros nossos sonhos, pros nossos planos futuros, mas pra tudo que a gente faz na vida. Quanto mais específico você for, mais fácil será o seu caminho. Se você tiver na sua cabeça exatamente o que você quer fazer, seu cérebro vai te direcionar pra aquela posição. E isso não tem nada a ver com a energia da Terra, nem nada disso. Mas é mais ou menos assim. O nosso cérebro está condicionado a nos alertar aquilo que nós pensamos e aquilo que nós queremos. Por exemplo, quando você vai comprar um carro. Você quer comprar um palio branco. Todo lugar que você olha, você vê um palio branco. Nossa, mas tem um palio branco ali. Nossa, mas tem outro palio branco ali. Isso não é porque os palios brancos apareceram na sua vida. Simplesmente porque você acionou um mecanismo no seu cérebro que vai fazer com que você preste atenção todas as vezes que um palio branco aparecer. Isso se chama sistema de ativação reticular. Ele funciona pra que a gente possa filtrar as coisas que chamam a atenção da gente. E ele, na verdade, serve como esse filtro pra poder fazer com que a gente não preste atenção em todos os detalhes. Senão a gente enlouqueceria. Olha aquela folha da árvore caindo. Olha aquela nuvem. Olha aquela mulher vestindo uma calça 36. Até a Bíblia nos diz, pedir e dar-se-vos-á. Quando a Bíblia diz isso, eu imagino que Jesus estava querendo que a gente fosse mais específico nas nossas petições. Ai, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me abençoasse. Mas abençoasse no quê? Ai, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse mais condições. Condições do quê? Seja mais claro, mais específico naquilo que você quer. Que você vai começar a ter mais harmonia no seu trabalho, na sua casa, no seu relacionamento, na sua vida espiritual. Segunda dica. Coloque uma razão por trás dos seus sonhos. Se você tem o sonho de acabar com a pobreza no mundo, por que é importante acabar com a pobreza do mundo pra você? Ai, eu quero ganhar muito dinheiro. Por que ganhar muito dinheiro é importante pra você? Ai, eu quero ter uma vida espiritual completa. Por que você quer ter uma vida espiritual completa? Quando você achar a resposta pros sonhos que você tem, você vai conseguir de uma maneira clara colocar uma trilha pra esse caminho que você quer percorrer. Se você quer ajudar o mundo e você tem um objetivo por trás disso, esse objetivo, ele vai te dar força pra você continuar todos os dias. Número 3. Assuma a responsabilidade. Quando você assume que é sua a responsabilidade pelas escolhas que você faz e pelas coisas que você decide, o seu cérebro, ele toma a responsabilidade pra ele e ele te ajuda a criar soluções. Por exemplo, você tem um problema no trabalho. Um problema entre você e um colega. Mas todo dia que eu chego no trabalho, ela nunca me fala bom dia. Mas eu chego no trabalho primeiro, então a responsabilidade é sua de me dar bom dia. Quando você faz isso, o fulano vai resolver problema nenhum, como você já sabe. E você bloqueou o seu cérebro pra poder achar qualquer tipo de solução, porque você passou a bola pra outra pessoa. Então assumir as responsabilidades é um passo muito importante pra ajudar o teu próprio cérebro a criar uma solução pra aquele problema. Porque aí o seu cérebro pensa... Tô na chuva, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que colocar essa massa velha cinzenta aí pra trabalhar, né? Número 4. Nunca desistir. Gente, quem nunca viu uma criança pequenininha tentando andar? Ela levanta, aí ela cai. Aí o que ela fala? Quer dizer, nessa idade ela não fala, né? Se ela falasse, o que ela falaria? Chega, acabou. Não vou andar mais. Por que a área de ficar levantando, caindo, levantando, caindo? Eu tô cheia disso, já tô cheia de hematoma aqui nas pernas. Minhas pernas tá doendo, eu já tô andando igual uma velhinha. Definitivamente não é isso que ela pensa. Ela simplesmente levanta e anda de novo. Até ela conseguir andar sem cair. Se todos nós fôssemos igual criança pros nossos sonhos e pras coisas que a gente planeja na vida, todos nós seríamos bem-sucedidos. Já estaríamos realizados em várias partes das nossas vidas. Essas foram as minhas dicas pra hoje. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser uma live e vai ser no sábado à noite pra quem está no Brasil. E essa live vai ser de perguntas e respostas. Você vai poder perguntar o que você quiser relacionado à minha vinda aqui pra Austrália. Se você tiver qualquer dúvida em relação a morar fora do país, como quer aprender uma nova língua, eu vou estar disponível pra você. Eu vou criar um evento no Facebook pra poder te lembrar. E vai ser muito legal. Então convide os seus amigos, compartilhem a mensagem. Eu não poderia terminar esse vídeo hoje sem mandar um beijo muito especial. É a Nara Lopes, de Barra de São Miguel, em Alagoas. Muito obrigada por estar me assistindo. Um beijo também pro pessoal da Angola, de Moçambique, de Portugal, do Brasil que tá me assistindo. E muito obrigada. Compartilhem meu vídeo com seus amigos. Se vocês gostam deles de verdade, compartilhem esse vídeo que eles precisam ouvir essas mensagens. Viu? Chega de futilidade na internet. Chega de ficar vendo vídeo de palhaçada. Tem que assistir uns vídeos que prestam aqui nessa internet. Não percam a minha live no sábado à noite, viu? Um beijinho. Até a próxima. Tchau, tchau.